Galego Mandela lançou, e pode pra que esse é braba Solta o pontinho, Galego Mandela, é putaria pra toda danada Puta calma aí que é o Carlinho que tá tocando hein caralho Atividade porra, é o trem caralho DJ Carlinhos da São Rafa, DJ Carlinhos da São Rafa Ele solta o beat, ele solta o beat, solta o beat, elas não resistem Então cai no pique, vai, 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 cai no pique Vai, cai no pique, vai, 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 cai, 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 cai no pique DJ Carlinhos, ele solta o beat, então cai no pique Vai, 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 cai no pique Vai, cai no pique, vai, vai, cai, 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 cai no pique DJ Carlinhos tá o pacote, hoje ele te patrocina Traz maconha e catuaba, pras puta ficar tranquilo Hoje tem baile na favela, e as piranha tarisca Cadê a batida? Cadê a batida? Cadê a batida, Carlinhos? Doida pra tacar, 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 tacar a buceta na pica Taca a buceta na pica Doida pra tacar, tacar a buceta na pica Eu tô deitado por baixo e você por cima sentando Tô puxando seu cabelo e você tá gritando Deita pra na sua cara, fez olha de safada Fez olha de safada Filha da puta, ordinária bate com a bunda Bunda, bunda na minha vara Filha da puta, ordinária bate com a bunda Bunda, bunda na minha vara Filha da puta, ordinária bate com a bunda Ela bate, eu gostei Bate com a bunda na minha vara